O Saber Direito desta semana é sobre Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Apresenta a introdução em natureza jurídica, formação da IRELE, responsabilidade e desconsideração da personalidade jurídica, dissolução da IRELE e falência e recuperação judicial. A professora é a mestra em Direito Juliana Palu. Olá, seja bem-vindo novamente ao programa Saber Direito Aula. Nessa semana estamos estudando a IRELE. O meu nome, como você já sabe, é Juliana Ortiz Minichiello Palu e eu sou professora de Direito Empresarial. Durante toda a semana nós estudamos todas as particularidades da IRELE, desde a sua constituição até a sua dissolução. Na aula passada, nós estudamos sobre a dissolução da IRELE. Nós vimos quais são as hipóteses de dissolução, qual é o procedimento pertinente para a dissolução e lembro você que a dissolução é o método encontrado pelo titular da IRELE que tenha como consequência o encerramento da atividade desenvolvida pela empresa individual de responsabilidade limitada. Vimos também quem é o liquidante, quais são as fases do procedimento de dissolução, até que enfim nós conseguimos o encerramento total da atividade da IRELE. Quando não é possível o pagamento de todos os credores, nós vimos no finalzinho da nossa última aula, a possibilidade da conversão do pedido de dissolução, do procedimento de dissolução no procedimento falimentar. Hipótese essa de auto-falência. E por falar em falência, esse é o tema desta nossa aula, desta nossa última aula. Encerro o estudo da IRELE trazendo para vocês a aplicação do procedimento falimentar e do procedimento recuperacional para a IRELE. Olha só, então a partir de agora nós vamos estudar com maiores detalhes como é que se dá o procedimento falimentar e o procedimento recuperacional da IRELE. A IRELE de fato pode requerer falência? A IRELE pode ter a sua falência decretada? Pode sim. Olha só, a lei de falência, ela nos diz que a falência, ela vai ser aplicada para aquela pessoa que é empresário. E nós já vimos que a IRELE, ela assume o papel do desempenho, do desenvolvimento de atividade típica de empresário. Então, se a IRELE pode instituir atividade de empresário, ela também pode sofrer a incidência da lei 11.101 de 2005, lei esta que trata justamente do procedimento recuperacional e do procedimento falimentar. Vamos então às hipóteses de falência, como que a falência, ela é aplicada para a IRELE. Muito bem. O artigo 980A do Código Civil, lá no seu parágrafo 6º, ele nos diz que todas as regras que são cabíveis para a sociedade limitada, são pertinentes também para a IRELE. Com isso, nós temos que a IRELE, ela pode ser revestida de atividade típica de empresário, quando o seu titular exerce a atividade discriminada, lá no 966 do Código Civil. Então, se as regras da limitada são pertinentes para a IRELE, e se a IRELE também é revestida da atividade empresarial, que também é atividade da sociedade empresária de responsabilidade limitada, nós temos então a possibilidade da aplicação do procedimento falimentar para a empresa individual de responsabilidade limitada. Pessoal, com a falência, a IRELE vai ser extinta. Mas se a IRELE será extinta com a falência, por que ela não foi extinta com o procedimento de dissolução? Não era muito mais fácil, o procedimento de dissolução não é muito mais simplificado do que o procedimento falimentar? Olha só, pessoal, dissolver a IRELE é trazer a ela o desejo do encerramento da atividade pelo pagamento dos credores. O que eu tenho? Eu tenho a soma do patrimônio devedor, tenho a soma do patrimônio que é credor, tenho o pagamento de todos os credores. E caso eu não tenha mais a possibilidade da busca da satisfação do crédito lá no patrimônio da IRELE, eu tenho pela dissolução a autorização para a busca do patrimônio, a busca da solvência lá no patrimônio do titular da IRELE. Já na falência, eu tenho um procedimento completamente diferente. Ai, a falência, apesar de ela trazer também uma hipótese de encerramento da atividade da IRELE, eu tenho aí que o titular da IRELE está impedido de continuar com o exercício da atividade empresarial. E este impedimento não é porque ele manifesta a vontade de encerramento da atividade. Este impedimento é justamente porque ele não tem mais solvência. Ele não consegue mais, no decorrer do exercício da atividade da IRELE, saudar todos os seus compromissos. Então, pessoal, a falência, diferentemente da dissolução, ela traz a possibilidade, sim, do encerramento da atividade empresarial, mas pelo impedimento da sua continuidade. E aí nós temos as particularidades do procedimento falimentar. Olha só, e agora nós temos a nossa primeira pergunta com relação ao procedimento falimentar da IRELE. O titular da IRELE pode sofrer falência e recuperação judicial? Sim, o titular da IRELE, ele pode sofrer a falência e ele pode também sofrer o procedimento da recuperação judicial. Quando que acontece falência e quando que acontece recuperação? Nós temos falência e nós temos recuperação. Quando, na primeira hipótese, o titular da IRELE está impedido de continuar no exercício da sua atividade empresarial porque ele já está insolvente e temos a possibilidade da recuperação judicial quando ele acredita que há uma possibilidade da continuidade da atividade da IRELE, mesmo ele estando insolvente. Na falência, ele não consegue mais, ele não tem mais de onde tirar dinheiro, ele não consegue mais atuar no mercado. Na recuperação, não. Na recuperação, ele elabora um plano de ação, esse plano se chama plano de recuperação judicial e ele consegue aí se reestruturar, se reerguer e dar continuidade ao exercício da sua atividade empresarial. Vamos falar agora especificamente de falência, da falência aplicada à IRELE. Olha só, quando o devedor empresário, ele se encontra no estado de insolvência, ele não pode começar a saudar as suas dívidas, credor por credor. Por quê? Porque é aplicado ao procedimento falimentar um princípio típico de direito falimentar, que é o princípio do par condítio creditório. O que é isso? Pelo princípio do par condítio creditório, nós temos que todos os credores do devedor empresarial devem receber tratamento igualitário. Eles devem receber a solvência do seu crédito de forma igual. E o procedimento falimentar é aquele procedimento que traz essa igualdade a todos os credores. É através da falência que eu tenho a possibilidade de que um credor que seja parte de uma categoria determinada de crédito, receber ou concorrer de forma igual pelo recebimento do seu crédito, juntamente com outro credor que tem uma outra natureza de crédito. Então, pessoal, a falência é o procedimento da execução concursal dos créditos do devedor empresário. Significa que, diferentemente do que eu tenho lá na insolvência civil, eu não posso executar aquele que está sendo alvo do procedimento falimentar sozinho. Eu não posso, eu como credor, ingressar com um processo autônomo. Outro credor também não pode ingressar com um processo autônomo. Eu tenho aí, então, a necessidade da incorrência de um procedimento falimentar. Só que, olha só, como é que se instaura um procedimento falimentar? Como é que a EIREL tem contra si instaurado um procedimento falimentar? Olha só, em primeiro lugar, nós temos que saber quais são os sujeitos que podem ser sujeitos da relação jurídica falimentar. Quem são eles? São eles o próprio devedor empresário, o credor, o cônjuge sobrevivente, caso eu tenha a morte de um sócio, eu tenho também a presença do cotista ou do acionista. Então, esses sujeitos que eu acabei de falar para vocês, são aqueles sujeitos da falência. Eles podem requerer a falência de um devedor empresário e ele pode requerer a sua própria falência. Como assim? Pode requerer a falência de um devedor empresário ou ele pode requerer a sua falência? Se nós estivermos diante da hipótese de uma auto falência, ou seja, o próprio devedor empresário ou o cônjuge sobrevivente ou o acionista ou o cotista requerer a falência daquela entidade que ele representa, estaremos diante da auto falência. Agora, quando o pedido da instauração do procedimento falimentar for requerido pelo credor, aí nós temos o procedimento falimentar e não a auto falência. Para que o procedimento falimentar seja instaurado, nós precisamos de três pressupostos. Nós precisamos do que? Nós precisamos do devedor empresário, nós precisamos da insolvência e nós precisamos da sentença declaratória de falência. Sem a atuação conjunta desses três pressupostos, eu não tenho aí a instauração do procedimento falimentar. O procedimento falimentar, ele se dá início com o pedido da falência ou com o pedido da auto falência, caso seja a hipótese. Neste pedido, o devedor empresário deve demonstrar ou o credor deve demonstrar que existe a possibilidade da instauração do procedimento falimentar. Essas possibilidades estão lá descritas no artigo 94 e incisos da lei de falência e recuperação judicial. Nós temos então, como possibilidade da instauração do procedimento falimentar, a incorrência da execução frustrada, da impontualidade injustificada e da incorrência dos atos de falência. Vamos estudar cada um desses pressupostos, cada um dessas particularidades trazidas pelo artigo 94 e que autorizam a possibilidade da instauração do procedimento falimentar. Eu tenho falência quando o devedor empresário, ele incorre em impontualidade injustificada. O que é impontualidade injustificada? A impontualidade injustificada, ela é descrita pelo não pagamento de crédito sozinho, de um único credor ou de crédito de vários credores que perfaçam o valor mínimo de 40 salários mínimos. Então, se o devedor empresário, ele não consegue saldar este crédito que sozinho ou acompanhado de outros créditos do mesmo credor ou de credores diferentes, a quantia de 40 salários mínimos, eu tenho então a primeira hipótese para a instauração do procedimento falimentar. A segunda hipótese que me autoriza a instauração de um procedimento falimentar é o caso da execução frustrada. Na execução frustrada, eu já tenho um processo judicial em andamento e neste processo já está se discutindo o pagamento de uma dívida que tem como dono desta dívida o devedor empresário. Olha só, se eu já tenho um processo judicial que objetiva a execução de uma dívida, eu tenho a possibilidade de requerer a falência deste devedor empresário. Simplesmente pelo fato de que ele já tem um processo de execução instaurado contra si? Não, porque neste processo de execução ele não se manifestou. Ele deixou de nomear bens à penhora, ele deixou de proferir o pagamento, ele deixou de se manifestar no processo. Por isso que a segunda hipótese da instauração do procedimento falimentar recebe o nome de execução frustrada. O credor então ingressou com uma execução judicial com o objetivo de obter o adimplemento de uma dívida e neste procedimento judicial o devedor empresário se manteve inerte. Ele não fez nada, ele não se manifestou. Artigo 94, inciso 2º da lei de falências. E por fim, nós temos a terceira hipótese que autoriza a instauração do procedimento falimentar contra o devedor empresário. É quando o devedor empresário, ele pratica aqueles atos chamados de atos de falência. O que é isso? No desenvolvimento da atividade empresarial, ele lança a mão de atos fraudulentos na tentativa de não salvar as suas dívidas. Então, se no desenvolvimento da atividade empresarial, o devedor empresário incorrer a prática dos atos de falência, eu tenho a terceira possibilidade de instauração do procedimento falimentar. E por que eu tenho falado em procedimento falimentar e não em falência? Porque a falência, ela não é decretada simplesmente com o pedido da instauração do procedimento, da instauração do processo judicial de falência. A falência, ela só é declarada, ela só é decretada a partir de uma decisão judicial. E essa decisão judicial que autoriza a falência, recebe o nome de sentença declaratória de falência. Mas antes de chegarmos na sentença declaratória de falência, nós temos que estudar se o devedor empresário pode se defender no processo que está sendo instaurado contra ele. Eu tenho a possibilidade do contraditório e da ampla defesa sendo aplicado num procedimento falimentar? Tenho sim. Em sede da resposta ao pedido da falência, o devedor empresário, ele pode sim se beneficiar do princípio do contraditório e da ampla defesa. Ele exerce então a sua defesa. Ele lança a mão de argumentos que tentam simplesmente acabar com a instauração do procedimento falimentar. Ele traz a sua contestação, ele contesta a inicial do pedido de falência. Assim como em todo processo judicial, nós temos inicial, contestação e sentença. Na falência nós temos a mesma coisa. Nós temos o pedido feito para a instauração do procedimento falimentar. Este pedido é justamente o pedido de falência. Temos depois o momento em que o devedor empresário vai se defender nos autos do processo. Momento este denominado contestação. E nós temos, por fim, a decretação ou não de uma decisão judicial, que vai autorizar ou não o procedimento falimentar. Então, pessoal, na contestação, o devedor empresário, ele vai rebater todos os argumentos trazidos na inicial. Ele vai se defender do que foi alegado contra ele. E ele tem várias hipóteses de alegação de defesa. Ele pode dizer que ele já pagou a dívida. Ele pode dizer que a dívida não está constituída por um título competente, líquido e certo, para que ela seja cobrada. Enfim, ele tem várias hipóteses aí para se defender. E também é no prazo da contestação que o devedor empresário, ele pode acabar com o procedimento falimentar. E como que ele acaba com o procedimento falimentar ali na contestação? Quando ele lança a mão do depósito elisivo. O que é depósito elisivo? O devedor empresário, no prazo da contestação, ele deposita em juízo todo aquele valor que está sendo cobrado em sede de inicial. Acrescido, logicamente, dos juros e das correções pertinentes. Então, o devedor empresário, na sede de contestação, ele tem a possibilidade de decretar o fim do procedimento falimentar que está sendo instaurado contra ele. Basta ele fazer o depósito elisivo. Olha só, essa é a única possibilidade que nós temos com relação ao encerramento do procedimento falimentar em sede de contestação? Não. É também neste momento que é ofertado ao devedor empresário a possibilidade da conversão da falência em recuperação judicial. Ele pode simplesmente não fazer o depósito elisivo, mas ele pode apresentar um plano de recuperação judicial. E se esse plano de recuperação judicial for acatado pelo juízo falimentar, eu não tenho mais procedimento falimentar. Eu tenho a partir de agora o que? A instauração de um procedimento recuperacional. Então, pessoal, é na contestação que o devedor empresário tem a possibilidade de se defender das elegações trazidas em sede da inicial do pedido de falência. É o momento também que ele tem a possibilidade tanto para elidir a falência, quanto para pedir a sua conversão em procedimento de recuperação judicial. Olha, a falência hoje em dia, ela tem sido utilizada como um meio de coação, como um meio de se forçar o devedor empresário ao pagamento de uma dívida que espontaneamente ele não pagou. Se eu ingresso com um processo judicial objetivando simplesmente a cobrança ou a execução de uma dívida, este processo não vai fazer muita diferença na vida do devedor empresário que tem como praxe se manter inadimplente. Só que se eu ingresso com um processo falimentar, se eu ingresso com um pedido de falência contra esse mesmo devedor empresário, aí sim eu tenho uma coação moral muito maior. E eu consigo compelir o devedor empresário ao pagamento daquela dívida que está sendo cobrada na falência. Então, pessoal, as possibilidades trazidas para o encerramento do procedimento falimentar dentro do prazo de contestação, elas trazem para o devedor empresário a possibilidade de se eximir da falência. Justamente porque é uma ação judicial que tem uma força de coação moral muito maior do que qualquer outra ação judicial que tenha por objetivo o agimplemento de qualquer obrigação. Falei para vocês que é dentro da contestação que o devedor empresário tem a possibilidade de requerer o encerramento do procedimento falimentar, ou porque ele paga, ou porque ele pede a conversão do procedimento. Mas eu não falei para vocês o prazo. Qual é o prazo de contestação? O prazo de contestação do devedor empresário é o prazo de 10 dias. Então, ele tem 10 dias a partir do momento da citação no procedimento falimentar de oferecer a sua defesa. Olha, não é que na contestação ele vai ofertar apenas o depósito elisivo ou ele vai pedir apenas a conversão. O devedor empresário, ele tem a possibilidade de pedir em conjunto a conversão do procedimento com a oferta da contestação e ele tem a possibilidade de fazer o depósito elisivo em conjunto com a contestação. E se ele não quiser fazer nada disso, ele simplesmente pode ou só depositar ou ele pode simplesmente contestar o pedido de falência. Olha só, ainda eu não tenho a falência decretada. O que eu ainda estou na fase processual pré-falimentar. A fase pré-falimentar, ela vai do início do pedido até a decretação da sentença declaratória de falência. Se a sentença denegar o pedido de falência, eu não tenho então a instauração da fase falimentar. Por quê? Porque o pedido de falência foi negado. Então eu tenho, a princípio, duas fases do procedimento falimentar. A pré-falimentar, que vai até a sentença declaratória de falência. E tenho também a fase falimentar, que ela tem o início a partir da sentença declaratória de falência. E se eu não tenho sentença declaratória, eu só tenho fase pré-falimentar. Olha só, no momento em que eu ainda estou na fase pré-falimentar, eu tenho a ocorrência de um lapso temporal que é importantíssimo dentro do procedimento falimentar. Este lapso temporal, este espaço de tempo, recebe o nome de termo legal de falência. O termo legal de falência é o período de investigação dos atos do devedor empresário. É neste período que são investigados se o devedor empresário está se beneficiando de uma falência fraudulenta ou não. Eu investigo o devedor empresário para ver se ele desviou o patrimônio, para ver se ele cometeu atos abusivos, para verificar se ele incorreu nos atos de falência e, portanto, deve ser responsabilizado como uma pessoa que incorreu em crime falimentar. O termo legal de falência, ele perfaz o período de 90 dias. 90 dias contados da onde? 90 dias contados para trás do início do procedimento falimentar ou 90 dias contados para trás da conversão do pedido em falência ou 90 dias contados para trás do pedido de conversão de falência em recuperação judicial. Então, pessoal, dentro do procedimento falimentar, eu tenho um período de investigação onde serão investigados os atos deste devedor empresário. E, olha só, falei para vocês até agora que o devedor empresário, ele tem contra si um procedimento falimentar instaurado. Eu disse também que ele pode pedir a instauração de um procedimento falimentar e ele pode vir a se defender de um processo de falência que foi contra ele instaurado. Só que eu não falei qual é o foro competente para a tramitação da falência. Eu vou instituir o processo falimentar no foro do maior estabelecimento deste devedor empresário. É aquele foro pessoal aonde está concentrado o maior estabelecimento empresarial do devedor. É naquela localidade onde se concentra o maior volume de negócios do devedor empresário. Então, é competente o foro para a instauração do procedimento falimentar, aquele foro da comarca onde se concentra o maior volume de negócios do devedor empresário. Eu falo isso por quê? Porque, às vezes, você pode se confundir com relação à competência da falência, à competência da instauração do foro falimentar. Então, tenha em mente que sempre o procedimento falimentar, assim como também o procedimento recuperacional, deve ser instaurado na localidade onde se encontrar o estabelecimento empresarial do devedor empresário, em que se concentra o seu maior volume de negócios. Achei qual é a comarca onde se concentra o maior volume de negócios do devedor empresário, eu tenho aí o foro competente para a instauração do procedimento falimentar. Ainda estamos dentro da fase pré-falimentar. Ela acaba com a decretação da sentença. E essa sentença pode ser tanto a sentença declaratória de falência, quanto a sentença denecatória de falência. Se eu tenho uma sentença declaratória de falência, eu tenho a autorização judicial para que este devedor empresário, que antes estava sendo alvo de um procedimento falimentar, ele tenha contra si, de fato, a instauração da falência. É a partir da sentença declaratória de falência que ele é considerado falido. E é a partir desta sentença que nós vamos, então, começar a busca da satisfação dos créditos que este devedor empresário tem contra si. Quando eu estiver diante de uma sentença denegatória de falência, eu não tenho empresário falido. Por quê? Porque essa sentença denegatória de falência, ela interrompeu o procedimento. Ela não deixou que seja decretado contra o devedor empresário a falência. Ele não é, então, ele não incorre, então, como um falido. Então, pessoal, a sentença denegatória da falência, ela encerra um procedimento. Por encerrar um procedimento, ela discute e analisa o mérito da relação. E, com isso, eu tenho que a sentença declaratória de falência, necessariamente, ela deve ser combatida por apelação. Por quê? Porque a sentença denegatória de falência, ela põe fim ao processo. E toda decisão judicial que põe fim ao processo é uma sentença. E, contra a sentença, eu utilizo o recurso da apelação para o seu combate. Agora, se eu tenho a sentença declaratória de falência, eu não tenho o fim do processo judicial. Eu tenho apenas uma mudança. Eu tenho aí o surgimento de uma nova etapa. E eu não tenho o fim de um processo judicial. Então, o recurso competente para combater a sentença declaratória de falência é o recurso do agravo. Qual agravo? Pessoal, o agravo de instrumento. Pelo novo CPC, nós temos como possibilidade de se combater uma decisão que não põe fim ao processo, o recurso de agravo de instrumento. É com a decretação da sentença declaratória de falência que eu tenho aí o surgimento do processo falimentar em si. Eu tenho, então, a decretação da falência. E, junto com ela, eu tenho o surgimento de novos elementos que até agora não apareceram na fase pré-falimentar. Eu tenho, por exemplo, o surgimento dos órgãos da falência, que é a reunião de determinadas pessoas que irão cuidar da administração e dos interesses dos credores. Eu tenho, por exemplo, como órgão de falência, a figura do administrador da falência. O administrador judicial da falência. É ele, agora, o grande responsável por trazer todas as diretrizes do processo judicial. Por quê? Porque é instituído, a partir da decretação da falência, uma pessoa que vai, então, cuidar da falência. Que vai cuidar da sociedade empresária que está sendo declarada como falida. Por que eu tenho a necessidade da instituição de um administrador judicial para cuidar deste empresário que está sofrendo a falência? Olha só. Eu preciso da figura do administrador judicial porque, até agora, o empreendedor, o titular da IRELE, o sócio, aquele que é o devedor empresário, ele não teve capacidade para praticar os atos de direcionamento da empresa com a diligência que uma empresa requer. Se ele não teve a devida competência para gerir a empresa, logicamente, eu tenho o seu afastamento da titularidade da empresa. Eu tenho o afastamento da atividade empresarial, na verdade. Então, pessoal, com a sentença declaratória de falência, surge a figura do administrador. E quem é o administrador? Quem é o administrador judicial da falência? O administrador é uma pessoa idônea de confiança do juízo falimentar. Não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa escolhida pelo devedor empresário. É uma pessoa escolhida pelo juiz. Essa pessoa, necessariamente, tem que ser ou um advogado, ou um contador, ou um economista, ou um administrador de empresa. Se esse administrador judicial for uma pessoa física, necessariamente, além de ser pessoa idônea e consentida pelo juízo, ela precisa ser advogada, contadora, economista ou administradora. Mas só a pessoa física pode ser o administrador judicial da falência? Não, eu tenho a possibilidade da nomeação de uma pessoa jurídica como administrador judicial da falência. Existem hoje, dentro do mercado empresarial, sociedades, pessoas jurídicas que atuam justamente como administradores judiciais. Então, o administrador judicial da falência pode ser tanto uma pessoa física, quanto uma pessoa jurídica. Ainda, com a decretação da falência, eu tenho a instauração do juízo falimentar. O juízo falimentar, ele funciona como se ele fosse um imã. E ele atrai para si todas as ações judiciais que estão sendo tramitadas contra aquele devedor empresário. Logicamente, que dependendo da ação judicial, essa ação irá migrar para o juízo falimentar apenas na sua fase de execução. É o caso, por exemplo, das ações decorrentes da justiça do trabalho. Então, com a decretação da falência, eu tenho o juízo falimentar. Ainda com a decretação da falência, pessoal, eu tenho a motivação para o pagamento destes credores. Eu tenho com ela, com a decretação da falência, agora instaurado um procedimento que tem por objetivo a busca na satisfação do crédito que o devedor empresário deixou de adimplir. Eu tenho, então, a reunião de todos os credores. Eu tenho, então, a reunião de todo o patrimônio do devedor empresário para que, ao final, após a junção deste patrimônio que vai responder pelas obrigações e destes créditos que objetivaram, que instauraram o pedido falimentar, eu vou ter, então, a liquidação e o competente pagamento dos créditos. Olha só. Na falência, todo mundo recebe de forma igual? Não. Na verdade, eu tenho que obedecer o pagamento de acordo com a classificação dos credores. De modo que os primeiros que recebem pelos seus créditos são aqueles que compõem aos créditos extra-concursais. Exemplo de crédito extra-concursal é o crédito do administrador judicial. Se ele foi nomeado para cuidar do processo judicial da falência, nada mais justo que ele tenha ofertado para ele uma remuneração. E essa remuneração do administrador, ela faz parte dos créditos extra-concursais. Após o pagamento dos créditos extra-concursais, me desculpem, eu tenho o pagamento dos créditos concursais. E aí, eu tenho que obedecer o rol do artigo 83 da lei de falência. No artigo 83 da lei de falência, eu tenho especificado quem é que recebe em primeiro lugar. Quem é o primeiro da lista a receber o crédito que não foi saudado pelo devedor empresário? Então, sempre os primeiros a receberem os créditos que estão ali descritos no procedimento falimentar, sempre serão os trabalhadores que desenvolveram a sua atividade como colaboradores dessa sociedade empresária que está sofrendo a falência. Só que cada um tem o direito ao recebimento do valor de até 150 vezes o valor do salário mínimo vigente à época da decratação da falência. Então, primeiro, quem recebe é o trabalhador. Depois, nós temos que obedecer o rol do artigo 83. Após o pagamento dos trabalhadores, eu tenho o pagamento dos honorários. Depois dos pagamentos dos honorários, eu tenho aqueles créditos. Com natureza, crédito de natureza real, crédito com natureza quirografária, enfim. Eu tenho que obedecer a sequência que me traz o artigo 83 da lei de falências. Muito bem. Realizado o ativo, realizado o passivo, pagos os créditos na sua totalidade ou não, eu tenho a possibilidade do encerramento do processo falimentar. E o encerramento do processo falimentar, pessoal, ele se dá pelo pagamento de, ou a totalidade de todos os créditos, naturalmente, ou o pagamento dos 50% das pessoas que detêm créditos quirografários. Então, eu consegui pagar todo mundo, naturalmente, o processo falimentar se encerra. Se eu não conseguir pagar todo mundo, eu só tenho a possibilidade de encerramento do processo falimentar quando eu atingir o percentual mínimo de 50% dos credores quirografários, que está lá na ordem de classificação de recebimento trazida pelo artigo 83. Depois de encerrado o procedimento falimentar, o devedor empresário, ele não pode mais atuar como empresário pelo período de 5 anos. E se ele foi condenado pela prática de crime falimentar, esse prazo se estende para 10 anos. Então, pessoal, nós temos que o procedimento falimentar aplicado para a IREL é o mesmo procedimento falimentar aplicado para qualquer outra entidade que permita o exercício da atividade empresarial. Justamente por quê? Porque é a lei de falência que determina que a falência vai ser trazida para qualquer pessoa que exerça atividade típica de empresário. Se a IREL atua como empresário, se ela desenvolve a atividade empresarial, eu tenho então plenamente possível a instauração do procedimento falimentar. A lei de falência e recuperação judicial, ela não trouxe apenas o procedimento falimentar, ela trouxe também o procedimento recuperacional. Falei para vocês que o devedor empresário, ele pode pedir a conversão do procedimento falimentar em procedimento de recuperação judicial. Pelo procedimento de recuperação judicial, o devedor empresário, ele vislumbra uma possibilidade de continuar no exercício da atividade empresarial. A recuperação judicial, ela não é pleiteada apenas lá na contestação. Isso significa que mesmo sem termos um processo falimentar instaurado, o devedor empresário, ele pode ir até o judiciário e requerer que seja decretado a ele a possibilidade do procedimento de recuperação judicial. Ele vislumbra a possibilidade de continuidade da atividade empresarial e por isso ele pede que seja ele dado o benefício da recuperação judicial. Na recuperação judicial, que está lá disciplinada a partir do artigo 48 da lei de falências, nós temos que o devedor empresário deva apresentar ao juízo um plano. Que plano é esse? Ele traz o plano de recuperação judicial. Lá, neste documento, ele tem que evidenciar quais são as medidas cabíveis que a empresa vai tomar para que todos os créditos sejam saudados e com isso, com a solvência do devedor empresário, ele seja possibilitado de continuar na atividade empresarial. E pode requerer a recuperação judicial? Sim, assim como na falência, é qualquer empresário que pode requerer a recuperação judicial. Para isso, ele precisa estar no exercício da atividade empresarial pelo período mínimo de dois anos. Ele precisa que não tenha contra si decretada uma falência através de uma sentença transitada em julgada. E ele precisa ainda fazer jus a dois requisitos de tempo. Ele precisa não ter pedido recuperação judicial nos últimos cinco anos. E ele precisa não ter contra ele ofertado a concessão da recuperação judicial. O devedor empresário, então, ele pode sofrer a incidência da lei de falências. Se ele pode sofrer a incidência da lei de falências, a EIRELI também pode sofrer a influência da legislação falimentar. Então, é plenamente possível que a EIRELI requeira ou tenha contra si decretada a falência e plenamente possível que a EIRELI tenha o requerimento de recuperação judicial. Bom, esses foram os apontamentos que eu trouxe para vocês com relação à falência e à recuperação judicial da EIRELI. Muito obrigado por estarem comigo pacientemente nessa semana. E eu espero vocês numa outra oportunidade. E caso tenha alguma dúvida, peço, por favor, que entre em contato aqui com o Saber Direito. Obrigada. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.